7 sintomas de diverticulite e como é o diagnóstico? A diverticulite pode causar sintomas como dor na parte inferior esquerda do abdômen, náuseas, vômitos, perda de apetite, inchaço na barriga, diarreia ou prisão de ventre e febre. A diverticulite é a inflamação dos divertículos, que são alterações na parede do intestino em forma de saco, sendo mais comum em pessoas com prisão de ventre, sedentárias e que possuem uma alimentação rica em gorduras e pobre em fibras. Em caso de suspeita de diverticulite, é recomendado procurar a emergência hospitalar para avaliação e confirmação do diagnóstico. O tratamento normalmente é feito com antibióticos e nos casos mais graves pode necessitar ser feito no hospital, algumas vezes podendo ser indicada a cirurgia. Principais sintomas Os principais sintomas de diverticulite são Primeiro, dor na parte inferior esquerda do abdômen. A diverticulite normalmente causa uma dor no abdômen que tende a ser constante e afetar especialmente a parte inferior do lado esquerdo da barriga. Segundo, abdômen mais sensível. Devido à inflamação causada pela diverticulite, é comum o abdômen ficar mais sensível e a dor piorar especialmente ao se apertar a barriga com a mão. Terceiro, náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos podem surgir devido à inflamação provocada pela diverticulite, que pode afetar o funcionamento do intestino, prejudicando a passagem das fezes e algumas vezes causando obstrução intestinal. Quarto, febre. A diverticulite pode causar febre especialmente quando a inflamação leva ao acúmulo de pus no abdômen, formando um abscesso ou quando ocorre a perfuração do diverticulite inflamado. Quinto, perda de apetite. A perda do apetite pode acontecer devido à náusea e alterações no funcionamento do intestino, causada pela inflamação. Sexto, barriga inchada. A diverticulite pode causar inchaço da barriga em alguns casos, principalmente quando surge prisão de ventre. Sétimo, alteração da frequência de evacuação. Alterações na frequência de evacuação são comuns na diverticulite devido à inflamação do intestino, podendo surgir diarreia, especialmente em casos de obstrução intestinal, prisão de ventre. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da diverticulite é feito pelo gastroenterologista ou clínico geral, levando em consideração os sintomas e resultados dos exames, como tração do abdômen e a tomografia computadorizada, que ajudam a confirmar a inflamação dos divertículos. Além disso, após o tratamento da diverticulite, o médico algumas vezes pode indicar fazer a colonoscopia para identificar alterações no intestino, que podem ser indicativas doenças como tumores ou doença inflamatória intestinal. Como é feito o tratamento? O tratamento para diverticulite deve ser orientado pelo gastroenterologista ou clínico geral e algumas vezes pode ser feito em casa com uso de medicamentos como antibióticos por cerca de 10 dias e analgésicos para aliviar a dor. Durante o tratamento para diverticulite, é recomendado repouso inicialmente durante 3 dias, fazer uma dieta líquida, adicionando lentamente os alimentos sólidos. Depois de tratar a diverticulite, é importante fazer uma alimentação rica em fibras, orientada por um nutricionista, para evitar que os divertículos inflamem novamente. Nos casos mais graves em que surgem complicações como perfuração do divertículo ou infecção generalizada, o tratamento pode necessitar ser realizado no hospital e algumas vezes ser feito por cirurgia.